A Hilux Branca Cabine Simples, que faz revisão conosco também, próxima troca 156,414, agora está com 153,704, andou 300 km a mais praticamente, ou para o Zé Frizinho, andou 290 km a mais, vamos lá naquela monitorada no óleo, ver como que o óleo barda o óleo, o Repsol se comportou, como barda o prêmio na caminhonete, vamos dar uma olhada nisso aí? Então vem comigo! Senhores e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Detão, falamos direto da Agua Automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4, BDA, o seu canal de caminhonetes, classe A, sim, o seu canal preferido, assistam o vídeo e fiquem a fã. Guerreiros, pela mágica da edição de vídeo, vocês vão conferir comigo agora o nível do motor, a caminhonete já está no ar, e o motor de óleo, o motor de fone não é nada. Agora vocês vão ver antes, o óleo do motor no nível, que claro, depois de andar 10.000 km, 300 a mais, não 300.000 km, apenas 300 a mais. Vamos ver como é que está o nível do módulo, beleza? Confere aí! Ele mesmo, Mr. 4x4, olha lá, concentrado, não vou nem olhar a vareta, primeiro eu vou falar, o motor está quente, acabou de chegar a caminhonete aqui, vamos ver o nível, vamos dar aquele confere do nível com 300 que vamos dar mais, vira o nível, deixa eu ver. Ó, guerreiros, vem aqui, ó, focaliza o celular, olha lá, está vendo aí? Vira para o outro lado, deixa eu ver, torce elas, olha lá, ó, não focaliza. A gente está samsunguindo já aqui, guerreiros, olha o nível aqui, ó, está vendo até a minha unha aqui, ó, esse é o nível, ou seja, 10.000 km depois, está excelente, não petrejou, 300 km a mais, 10.000 km, só andou 300 a mais, está ok, 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 ok. Beleza? E até eu tenho que lavar, não, não dá tempo de lavar, não, não dá tempo, o cliente ainda falou, ó, não consigo lavar, torno corre, amanhã tem que voltar para o mato, fazer a revisão aí. Porque ele sempre passa aqui, ele passa, eu vou vir amanhã fazer a revisão, aí ele lava e traz, mas dessa vez ele falou, lava, faz a revisão desse jeito. Entendeu, guerreiros? Então aí, ó, já a Railux incrivelmente cinza, ela foi vendida, agora temos a incrivelmente vermelha e a cabine simples branca, para a gente acompanhar aí no batidão, guerreiros, no batidão, hein, BR-80 cortando na alta. E ele falou para mim que agora pegou uma estrada de chão e ia andando a 40 por hora com ela, imagina como é que estava essa estrada. Show de bola? Vamos erguer ali para a gente ver como é que está aí embaixo. Show de bola, né, guerreiros? Óleo, Ripsol, B12 Premium e a caminhonete está com óleo no nível. Vocês sabem que esse motor aqui, ele tem aquele histórico de dar uma marchadinha no óleo, vocês sabem, eu já expliquei várias vezes. Tem um outro motor de Railux novo aí que bateu bronzina, chegou durante as férias, está ali. Por causa do quê? Bom, nesse caso do outro motor lá, não vou falar nada, porque foi mexido já, trocaram turbina, bico, fizeram várias coisas, então não dá para saber. Aqui, vocês viram aí, certo? Estão no nível certo, correto, acompanhando a águia. Essa caminhonete tinha também, a caminhonete tinha nada, né? Railucona, cabinamente simples. Netão, você é muito riluqueiro, Netão. Tá bom, vamos ver o seguinte agora, vai ter ela para a gente acompanhar e vocês vão agarrar na orelha aí. Vamos lá e vamos ver todos os vídeos, vamos ver agora. Vamos dar uma olhada na revisão que a gente faz na caminhonete aí, confere aí. Guerreiros, olha aqui, é uma troca de óleo, certo? Revisão. Olha lá, vamos ver a folga da suspensão, olha só. Põe o macaco, caminhonete no chão, levanta para ficar na altura de trabalho e para você tirar a carga da suspensão, olha lá, e ver as folgas do pneu, tá vendo? Troca de óleo, protocolo águia, viram aí? É assim que faz, Guerreiros. Aí você checa, checa, suspensão, folgas, freio. Vai trocar o óleo, o filtro, engraxar, regular freio, enfim. Fazer uma geral. Beleza? E aí vamos acompanhando essa caminhonete aí, ó. Uma cabine simples, interessante, né? Temos a cabine dupla vermelha e a cabine simples. A cinza, repetindo, foi vendida. Agora teremos uma SW4 do Tiagão para a gente acompanhar ela também. Temos a cabine. Vamos lá. E uma palavra, nota 10. E um pequeno detalhe que faz a grande diferença, né, Guerreiro? Estão vendo aí? Passando aquele limpo contato. Aqui onde escorreu o óleo. Pra não deixar pingando. Olha o milionário aqui, ó. Graxa azul, Guerreiro. Daquele talento de graxa azul no cardan aí, ó. Então vocês viram, tiramos o barro das rodas. E na próxima vamos trocar os cinco pneus nela. Agora vai trocar... É... Mostrador traseiro e buchas do estabilizador. Com 156.000 km. Beleza, senhoras e senhores? Estão acompanhando agora aí... O serviço. Olha o menino chinês dando aquele talento aqui. Ele estava dando talento, eu não vi ele dando talento, gente. Olha só. Esse menino chinês, velho. E é isso, hein? Netão, é muita sujeira, Netão, nos seus caminhonetes. Os meus olhos sensíveis ficam até com areia nos olhos. Eu sinto areia nos olhos de ver suas caminhonetes assim. Manda lavar, Netão. Tá bom, Zé Frisinho, vou mandar lavar, tá? Espera aí. Faz o seguinte. Assiste o vídeo de olho fechado. Entendeu? Assiste o vídeo de olho fechado, meu filho. Olha, já se viu isso. Olha aqui, Guedes. Ah, já falei a quilometragem, né? 156.704, 2017. Único dono. Já expliquei, já até com a história dela umas vezes, né? Essa caminhonete eu fui lá buscar lá na Toyota. Clube com ele. Eu que tenho a hora de lá. Beleza, senhoras e senhores? E aqui, ó. Trocando as buchas do estabilizador, certo? Estavam com folga. O menino chinês está aparecendo um... Um MIG de flash. Já trocou as duas buchas. Aquele aí. Aquela vaselina pra ficar style, certo? E dando aquela revisada geral, Guerreiros. Regular freio, tudo. Vamos fazer uma geralzaça aqui. Pra não ter erro. E aí, como eu falei pra vocês... Próxima revisão, pneus, lavagem. Vocês podem perceber que toda vez que ela vem aqui, ela tá limpinha. Porque o proprietário dela, ele pega a caminhonete, limpa, lava e traz a revisão. Hoje não, hoje tá com pressa, vamos fazer, não. Olha, veja bem. O Zé Frizinho no canal fica sentindo areia nos olhos. Então, não vou fazer a revisão dessa vez. É isso que eu vou falar pro cliente? É? Claro que não, gente. E você sabe, tamo na colheita do milho. Então tem que botar... Colheita do milho. Colheita da soja. Então tem que botar essas caminhonetes pra rodar. Beleza? Fazendo a parte de cima da revisão, Guerreiros. Olha lá, remoção do filtro de ar. Completo, com reservatório, com tudo. Do filtro de combustível. Tira tudo, lava, volta. Coloca tudo devidamente lavado. E faz o serviço. Beleza? Muito bem, senhoras e senhores. Vamos fazer a troca do óleo na direção também. Já está na hora de trocar o óleo na direção. Aí vocês conhecem o procedimento. A gente vai soltar o óleo aqui. Tirar o reservatório. Soltar embaixo. Fazer aquela troca. Tirar o reservatório e lavar ele. E fazer aquela diálise na direção. Que vocês já conhecem. No mesmo sistema. Já expliquei várias vezes, né? No mesmo sistema do câmbio automático. Mesmo estrutura de trabalho. Já está limpo e renovado aqui com o filtro novo. Filtro de combustível. Filtro de ar. E ele mesmo. Essas mãos. Você com essas mãos. Essas habilidades. A elegância de movimentos. Filho de Dona Salete. O menino mais negro do mundo. Sensacional, né, China? Show de bola, guerreiros. Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos seguir agora. Olha ele aí. Filho de Dona Salete. Lavou por fora com água. E aquele talento do... Olha lá dentro. Certo? Lava com óleo novo. Faz aquele enxague com óleo novo. E agora, olha lá. Reservatório lavado. Coloca o óleo ali dentro. E vamos fazer a diálise, guerreiros. Olha ali. Já fez ele. Já colocou o sistema ali. Menino chinês. Menino mais chinês do mundo. Agarrado na orelha, guerreiros. Interessante, né? Essas caminhonetes de 0 a 150 mil quilômetros. Né? Impressionante, né? Como que aguento? Aí ele tava falando pra mim aqui. Vocês falam. Netão, você é muito toateiro, Netão. É? Ele falou pra mim aqui agora. Ele falou pra mim aqui agora. Eu tive várias caminhonetes. É um senhor já. Várias caminhonetes. Várias. Eu só tive tranquilidade. Ir e voltar e voltar. Quando ele entrou na Hilux. Já é a segunda. Só que ele fica com a caminhonete 10 anos. Entendeu? Já é um senhor. Então ele teve umas outras marcas antes. 5, 10 anos. Não, se bem que saia 2017, né? 2023 já vai pra 6 anos. É isso aí mesmo. Ele fica bastante tempo com a caminhonete. 150 mil quilômetros. E ele falou. Ele só usa. Ele teve tranquilidade como botou na Hilux. Então, gente. Ele tem esses depoimentos. Certo? E a gente acompanha essas caminhonetes aqui que vocês estão vendo aí. Ainda mais que é o menino mais chinês do mundo. Tá com a barata branca da China. Barata branca é o nome que ele colocou no caim dele aqui. Do Corsa. Show de bola, hein? Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos começar a diálise na direção dessa Hilux. Olha lá, guerreiro. Olha lá. Olha isso aí. Olha aí. Olha, tá vendo, guerreiros? Você vai fazendo a troca. Olha o preto vai saindo aqui, ó. Daqui a pouco vai sair o novo. Tá vendo a mancha no meio ali? Como já ficou meio vermelhadinha? Tá vendo? Olha lá. Já tá começando a vir o novo aqui. Mas tem que limpar. Fazer a limpeza. Fazer a diálise. Limpar tudo. Show de bola? Daqui a pouco a gente dá aquele confere. Vou tirar ele limpinho aqui. Olha a elegância. Não, deixa eu ver aqui, menino chinês, essa groselha. Olha, guerreiros. Primeiro, em primeira pessoa. Tô colocando no visual do menino chinês. Tô até atrapalhando ele aqui, ó. Ele tá até virando a cabeça, ó. Essa é a visão do menino chinês. Vocês tão vendo aí? Olha isso. Beleza, senhoras e senhores? Olha aqui embaixo aqui, ó. Vai lá. Agora vai dar partida, né? Já fez a primeira onda. Olha lá. Que beleza. Dá um toque na partida. Tá bom? Olha aí, guerreiros. Sensacional, né? Olha lá agora. Ó. Agora vamos fazer o... Corrigir o nível. Colocar aí dentro. E fazer aquele style. Chicxu. Beleza? Aí, guerreiros. Aquele diferencial do protocolo águia. Aquela diferença. Fizemos a lavagem. Fizemos a troca do óleo na direção. Mas aí, a gente faz o que agora? Sempre vai escorrer um óleo. Vai repingar. Quem faz esse tipo de troca, sabe que isso acontece. Por mais que você tenha capricho, por mais que você tenha aquele cuidado, acontece escorrer algum óleo, certo? Por bem, a gente faz o que? Dá aquela batida de água aqui, pra tirar o que escorreu. Show de bola, né? E melhorar colocando um bardal ali no tanque. Olha lá. E beleza. Show de bola. E aí, a gente vai terminando essa revisão de 150 mil quilômetros. Na verdade, 156, né? Mas, se poderemos considerar uma revisão de 150 mil, não é mesmo? Show de bola, né? Guerreiros, e aproveitando essa Hilux Cabinamente Simples, que é câmbio manual, um inscrito perguntou, né? Então, minha caminhonete, pra engatar ré, não precisa baixar alavanca, tá certo? Guerreiros, tá certo. Ó, tá vendo? Eu já falei até numa avaliação de Hilux Cabine Simples, que como ela é seis marchas, a ré dela é pra frente, certo? A ré dela, você engata pra frente. Olha aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Ó, a ré pra frente. Aí, o que dá, o que ela tem uma certa dificuldade, que eu acredito, é isso aqui, ó. Pra você engatar ela aqui, você tem que vir bastante aqui, pro lado da sua coxa, e tem que fazer aqui um apitozinho, faz assim, ó. Entendeu? Ó, escutem. Viu? Então, se não fizer esse apito, engatou. Que às vezes você faz assim, ó, e tá na primeira. Então, a ré da Hilux, desse ano, dessa geração tubarão, quando for câmbio manual, você tem que se enforçar um pouco pra engatar ré. Aí, vai fazer o sinal sonoro. Então, não tem erro. Não fez o sinal, não engatou ré. Vamos de novo. Escuta o sinal sonoro. Pronto. Beleza? Sem abaixar. Só puxando pra coxa e mandando pra frente. Muito bem, senhoras e senhores. E vamos encerrar o vídeo desta Hilux cabina Mente Simples. Gostou do pedido pra ela? Vai ser a Hilux cabina Mente Simples. Vocês vão ver ela aqui sempre aí, nesse período que ela leva pra percorrer os 10 mil quilômetros. Fizemos a revisão, certo? E, ó, amortecedor colocamos no ovo da traseira. Olha lá. Estourou o amortecedor. E aí, vamos colocar os pneus na próxima. Beleza, senhoras e senhores? Show de bola? Essa aqui, ó, pra quem precisa... Essa cabine Simples aqui, guerreiros, como eu falei pra vocês, é de único dono, de um senhor já, cliente antigo da oficina. Essa é uma caminhonete que compensa comprar pra quem precisa de Hilux cabine Simples. Porque ela não é pauliada. Netão, e toda essa sujeira, Netão! Coisa mais normal do mundo aqui na minha região. Se você não quer comprar carro que ele lameou, então você não pode comprar aqui em Sinop. Já falei pra vocês. Não pode comprar aqui em Sinop. Aqui eu já falei que aqui o pau canta e o pessoal não alisa a caminhonete, não. Beleza, senhoras e senhores? Então é isso aí, ó. E assim... E assim, nós terminamos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonete, classificar. Gostam desse conteúdo? Quer ficar por dentro do mundo 4x4? Inscreva-se no canal, dá like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Vocês esquecem de dar picada no like. Daí! Daquela moral pra gente. E se você é de outro país, você não está pedindo pra mim colocar legenda. O próprio YouTube tem legenda. O próprio YouTube tem legenda. É só você clicar ali em legendas. depois na Águia Energizinha e escolhe a sua língua. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau, 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 tchau E aí